Estar em muito sol, sem o seu amor, agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo, não nega que outra pessoa Hoje o Você na Zoom é no Empório Frigodário, uma experiência gastronômica e com a qualidade do frigodário. Vamos conferir? Estamos aqui para apresentar a loja Gabriel Soares, diretor comercial do frigodário. Gabriel, que você pode conversar um pouquinho para a gente sobre esse novo braço do frigodário e essa nova novidade em Nova Friburgo. Pois é, a gente vem tentando criar uma nova experiência até gastronômica para Friburgo e como a gente já tem muita raiz, a gente tem muito orgulho de ser friburguense a gente pensou em por que não trazer a frigodário para mais próximo para o friburguense, de certa forma. Então, a gente reformulou a nossa loja, a gente trouxe uma loja oficial, o frigodário onde aqui toda a população frigorguense pode encontrar muitos dos produtos que a gente distribuiu, quase todos eles, além de um mix um pouco mais variado. E nós temos a novidade que é a Frigodário Premier, uma marca de cortes suínos que nós estamos produzindo. Então, a gente traz agora com essa inauguração de loja uma experiência gastronômica completa. Então, durante o dia a gente vai ter almoço de alacartes, de pratos alacartes, pratos executivos. Então, a nossa ideia é que a pessoa possa degustar os nossos produtos quanto restaurante, quanto comida, gostar, se deliciar e poder levar para casa também. Então, vem aqui na nossa loja, encontra o produto, leva para o seu churrasco em casa, leva para deliciar com a sua família em uma mesa, né? Porque é sempre bom estar em família e comer comida gostosa, né? Então, essa é a nossa experiência, essa que a gente quer passar para os friburguenses. Ótimo, muito obrigada. E se você puder fazer um convite ao pessoal, onde fica a loja, o horário de funcionamento, para que o pessoal conheça esse novo frigorário. Isso aí, olha, venha para cá. A gente está aqui na Avenida Antônio Mário de Azevedo 251, é em Duas Pedras. Em frente à concessionária da Fiat, não tem erro, ao lado do Grua, tá? A loja, ela funciona de nove da manhã até às sete e meia da noite. Estamos aqui com o Leandro, que é gerente de marketing do RH do Frigodário. Leandro, como foi a criação dessa ideia do Emporio, trazer todos os produtos do Frigodário para os clientes? Primeiramente, é um prazer falar com a TV Zoom, sempre parceiros nossos aí de longa data. Bom, esse projeto nasceu com a necessidade de a gente conseguir, primeiro, criar uma identidade do Frigodário, que é uma empresa sexagenária, mas que poucos friburguenses reconhecem ela como marca. Há muitos anos que ela é reconhecida como distribuidora da Perdigão, e já não é há muito tempo. E a gente chegou com o intuito de, primeiro, lançar produtos fabricados pelo Frigodário, e agora, no segundo momento, criar esse ponto de referência com uma loja oficial para que as pessoas possam conhecer os produtos do Frigodário, mas não só poder comprar ele e fazer em casa. E vocês têm mais expectativas de espalhar outros empórios frigodários pela cidade de Nova Friburgo? Só depende do sucesso desse primeiro. A ideia é realmente expandir, se a gente conseguir, se Deus quiser, ir com esse sucesso. A receptividade está sendo muito boa, temos aqui grandes amigos podendo participar desse momento tão importante para a gente, e, dando certo, a gente vai com certeza expandir. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Primeiro eu quero agradecer porque é uma honra e uma oportunidade estar aqui nesse momento tão sublime dizer que é importante para o município de Nova Friburgo ter a frigodário gerando emprego, geração de renda na cidade é uma empresa sendo estabelecida, alicerçada com base, então para a gente é muito importante ter a frigodário aqui sendo friburguense com produto de qualidade para entrar na sua casa, eu consumo frigodário e quero incentivar você também a consumir. O Você na Zoom vai para um breve intervalo e já já está de volta. A União Mundial tem uma história de tradição Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. No menu da sua TV, clique em Transmissão com o sistema de ar ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante! Em alguns aparelhos pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp. 21 20 42 11 41 Speed Fiverr. TV com qualidade HD e internet de alta velocidade. Curta Itaocaia e Maricá, quinta edição nesse domingo, dia 5 de novembro, a partir das 10 horas. Música, cultura, gastronomia, city tour e muita diversão junto à natureza e às belezas da região. Venha viver um dia especial em Itaocaia Valley. Conheça o Circuito Turístico Rural com atrações para toda a família. Acesse conheçamaricá.com.br e fique por dentro. Um amigo pra confiar Um parceiro para contar Eu te entendo Eu te quero bem Tem cartões pra você comprar Do cinema ao celular Eu te entendo Eu te apoio Onde for O ciclete inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no ciclete Não é só dinheiro É ter com o que contar É confiar, realizar Dinheiro parceira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o ciclete Conto o Brasil inteiro Abra uma conta no ciclete É mais que cartões Créditos Investimentos É ter com quem contar Ao seu lado Chegou a época mais encantadora E mágica do ano E o nosso desejo É tornar o Natal de 2023 Inesquecível A Cianf e a Zoom Apresentam a você O concurso Natal Iluminado Decore e ilumine Sua vitrine ou fachada Concorra a prêmios E nos ajude a fazer Com que a magia do Natal Ganhe vida nas ruas da cidade Natal Iluminado A Cianf e Zoom Ilumine o Natal de Nova Friburgo Participe e encante Com sua decoração Estamos de volta Para apresentar para vocês Não só uma loja Com produtos Com ótimo preço Mas também A estação gastronômica Onde você pode provar Os produtos na hora E com sabor delicioso Vem conferir Quando bate a saudade Dormindo Também Tudo que eu quero Para mim Só isso Quero Tamara, você que conhece Tantas pessoas que vêm e vão De Nova Friburgo Como você pode dizer Da importância Dessa mais nova loja Do frigodário Não só para a cidade Mas para todo o estado E quem ela se relaciona Eu acho que a importância Principal é que uma empresa De Friburgo Para Friburgo E para fora de Friburgo Eu acho que a gente Incentivar o empreendedorismo Na cidade Onde o dinheiro fica Onde as pessoas São contratadas Em Friburgo mesmo A gente tem sempre Que incentivar Além disso É ter a oportunidade De ter vários produtos De qualidade do frigodário Num lugar só Então facilita também As compras De quem precisa Bernardo, o que você pode dizer Como empresário comercial A importância do frigodário E mais essa nova estreia Do frigodário Empório Primeiramente Gostaria de agradecer O convite Para estar participando Dessa noite memorável Para nós, frigorguentes É um prazer E uma grande felicidade Que a gente tem De poder ver uma empresa Crescer, desenvolver E trazer vários empregos Para a nossa cidade Queria mandar um abraço especial Para toda a família frigodário E que isso seja o começo De uma nova fase Mais um novo empreendimento E com muito sucesso Como sempre Muito obrigado E o que você pode dizer Da parceria intercomércio Do frigodário E Nova Mix E como isso pode expandir Não só para Nova Friburgo Mas para todo o estado E Brasil É, a gente tem uma grande relação Com todo o pessoal Da frigodário Essa relação já vem de anos E com certeza Nós vamos dar as mãos E seguir sempre crescendo E buscando crescimento econômico Não só de Nova Friburgo Mas de toda a região Eu acho que nós temos Que prestigiar todas as inovações Nós estamos em um momento Em que Friburgo Tem que mostrar a sua cara E essa é uma cara inovadora Essa é uma cara De quem tem uma ousadia É uma família Extremamente tradicional Uma família que tem se mostrado Muito determinada E tem passado isso Para a geração Então isso é o que a gente tem que mostrar A gente não pode As pessoas que estão aqui Hoje Estão para dizer o seguinte Olha Estamos juntos É dizer para você A gente quer que vocês acertem Isso a gente está passando Para quem está vendo o azul agora É dizer para você Você que está em casa Você que está no seu emprego No seu trabalho Onde você estiver Está vendo Está vendo agora aqui Que você vai ver agora Vem prestigiar Não adianta você prestigiar Só de casa Dizendo achei bonito Achei legal Vem prestigiar Porque só vai acontecer Só vai se manter Se você estiver aqui A competição Ela é muito salutar E há uma competitividade Com relação a produtos Com relação a outros mercados E eu acho que é isso Que esse estabelecimento Está fazendo Parabéns ao Dadal Gabriel E a toda a família Frigodário Para a gente É muito importante Para a gastronomia Ter um ponto De venda Um ponto Como Frigodário É o melhor da cidade Na área de carnes Na área de E outras áreas também De congelados De serviços Para o restaurante Então isso vai ajudar Bastante o dia a dia Da gente É um lugar muito próximo Com preço muito bom Uma vez que eles Estão fazendo E preparando as carnes Melhorando Oferecendo coisas Mais preparadas Mais organizadas Para a gente É muito bom Ter onde comprar Em lugar de confiança E aqui tudo de bom O Gabriel é excelente O Dadá É um lugar que vai ser muito bom E eu dei um toque Para o Gabriel Para fazer oficinas Para os restaurantes Mostrar como se faz melhor Os produtos Que eles estão oferecendo Do frigorado Porque aí seria muito bom Porque ia casar Porque tem muita gente De novo Que não sabe usar Caramelizar direito Fazer as coisas bonitas Então fazer oficina Com eles Vai ser tudo de bom Música 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 Prefeito O que você pode dizer Sobre esses 60 anos Do Frigodário Uma empresa totalmente Friburguense E essa mais nova Opção de compra Para os clientes Não só da cidade Mas de toda a região Bem, eu quero aqui Agradecer Esse grande presente Que é para a nossa cidade Que é para a nossa cidade Frigodário Ao longo de mais de seis décadas Ajudando o desenvolvimento E o progresso De Nova Friburgo Sempre com produtos Com muita qualidade E hoje A abertura desse espaço É uma demonstração Do avanço Da marca Frigodário Aqui na nossa cidade Tenho certeza absoluta Que os elementos Altamente qualificados Estarão sendo experimentados Aqui Por cada um Dois friburguenses E dos turistas Que tiver a oportunidade De visitar a nossa cidade Então Quero aqui agradecer O Dada Agradecer o Gabriel Agradecer todos os integrantes Da diretoria do Frigodário Todas as pessoas Que fazem parte Dessa história Que enche a todos nós Friburguenses De grande orgulho Muito obrigado Por todos vocês Serem grandes protagonistas Do desenvolvimento econômico Da nossa cidade Sempre com muita qualidade Enchendo a todos nós Que amamos Nova Friburgo De intensa alegria De muita satisfação E sobretudo De grande orgulho E você na Zoom Vai ficando por aqui Com essa mais nova Experiência gastronômica Que o Empório Frigodário Tem a oferecer pra você Não perca E venha conhecer a loja Até breve Tchau